Olá imortais, hoje vamos mergulhar fundo no universo fascinante de Fallen, da autora Lauren Cage. Prepare-se para explorar uma saga onde o amor transcende o tempo, desafia maldições e enfrenta as forças mais poderosas do céu e do inferno. Se você é fã de histórias que misturam paixão, mistério e sobrenatural, então já quero te lembrar, deixe seu like e se inscreva no canal. FALEN começa com Lucinda Price, para os íntimos Lucy, sendo enviada para o reformatório Sword and Cross, na Geórgia, após ser acusada de causar a morte de um colega. Ela carrega uma sensação de culpa e está assombrada por sombras misteriosas que a perseguem desde a infância. No reformatório, Lucy conhece vários estudantes, incluindo Daniel Gregory, um jovem distante que parece conhecê-la, e Cam, que demonstra interesse imediato por ela. Lucy sente uma atração inexplicável por Daniel, mas ele a trata com frieza, o que a confunde e a faz querer saber mais sobre ele. Na nova escola, Lucy conhece Randy, um supervisor assustador, Todd, um garoto tímido, Gab, uma bela loira, e Cameron, um rapaz atraente que está ali pela segunda vez à Sword Cross. Cam se oferece para levar Lucy ao dormitório, mas é interrompido por Ariane Alter, uma autoproclamada psicopata de longos cabelos negros. Ariane assume a proteção de Lucy, o que incomoda Cam. Ariane leva Lucy ao terreno da escola e insiste que Lucy corte seu cabelo no mesmo estilo que está o de Lucy. Enquanto trabalha no cabelo de Ariane, Lucy nota uma cicatriz no pescoço da amiga e uma faixa de choque em seu pulso. Ariane promete não fazer perguntas sobre o passado de Lucy, desde que Lucy faça o mesmo. O que ela aceita? Após o tour pela escola, Ariane e Lucy vão para a primeira aula. Enquanto aguardam do lado de fora, Lucy avista Daniel Gregory, um garoto alto e bonito, e sente-se nervosa e em pânico sem entender o motivo. Ela tem a sensação de conhecê-lo, mas não consegue lembrar de onde. Ariane menciona o nome dele e a provoca por encará-lo envergonhando ela. Daniel percebe Lucy olhando e após sorrir, levanta o dedo médio, um gesto bem agressivo, deixando Lucy chocada e confusa. Ela nota que ele continua a observá-la enquanto segue para a aula. Cam encontra Lucy na sala de aula e continua a flertar com ela. Lucy, distraída pelo encontro com Daniel, mal consegue prestar atenção na aula. E após a aula, Lucy e Ariane vão almoçar. Lucy explica que é vegetariana porque não gosta do sabor da carne. E ela vê Daniel no reformatório, mas perde a coragem e tropeça em Molly Zanny, uma garota com aparência raivosa e cheia de piercings. Molly fica irritada e pisa no pé de Lucy com seu salto alto, provocando Ariane para uma briga. O que parece ser um relógio ou uma pulseira de choque de Ariane dispara, causando uma convulsão que assusta Lucy. Randy interrompe a briga e dá a detenção a Lucy, Ariane e Molly, no cemitério da escola, no dia seguinte. Quando Randy e Ariane saem, Molly despeja sua bandeja de comida sobre Lucy, mais precisamente um bolo de carne. Enquanto Daniel observa e balança a cabeça, Lucy corre para o banheiro chorando. Lá, ela conhece Pam, filha do falecido zelador da escola, que explica ter decidido permanecer ali porque não tinha para onde ir. Pam faz amizade com Lucy e a ajuda a limpar o bolo de carne do cabelo dela. As duas criam um vínculo instantâneo e Pam revela que pode acessar os registros pessoais de qualquer pessoa mantida pela escola, afirmando ser uma amiga muito poderosa de se ter. Naquela noite, Lucy visita a biblioteca e encontra a senhorita Sofia, uma bibliotecária de cabelos grisalhos. Enquanto explora a biblioteca, Lucy começa a ver novamente as sombras, manchas paranormais semelhantes à tinta que a assombram desde a infância. Ela avisa Daniel sentado perto de uma janela, desenhando, e decide se aproximar. Mais uma vez, Daniel é rude com ela e quando seus dedos se tocam acidentalmente, um choque estático ocorre. Eles trocam olhares antes de Daniel sair abruptamente. No dia seguinte, Lucy chega atrasada para sua detenção no cemitério, irritando os outros do grupo, que inclui Ariane, Molly, Roland e, para sua surpresa, Daniel. A tarefa do grupo é limpar as estátua do cemitério. Lucy e Ariane começam a trabalhar em uma estátua de um anjo vingador, mas Ariane logo se afasta. E, percebendo que Lucy observa Daniel, Molly a avisa para ficar longe dele. E Daniel se aproxima de Lucy ao ouvir seu nome e pergunta o que Molly disse. De repente, a estátua se quebra e começa a cair em direção a eles. Mas Daniel salva Lucy a tempo e logo depois sai. No dia seguinte, depois de seu tão esperado direito a uma ligação da semana, Lucy conversa com sua amiga Kylie. Cam convida Lucy para uma festa, fazendo o convite em voz alta na frente de Daniel, o que revela uma rivalidade entre os dois. Antes da festa, os alunos da Soros & Cross são incentivados a assistir um filme, como parte de uma atividade social. Na festa, Cam recebe Lucy com entusiasmo. Embora comece a sentir uma atração por Cam, ela não consegue evitar o constante sentimento de conexão inexplicável com Daniel. Mais tarde, Lucy ouve Daniel e Gab sussurrando sugestivamente do lado de fora, o que a faz pensar que estão em um relacionamento, deixando-a enciumada. E no dia seguinte, Lucy é obrigada a participar de um exame de aptidão no ginásio, que na verdade é uma antiga igreja na escola. Após perder uma corrida de natação, ela vê Daniel em uma das salas de ginástica, mas antes que possa se aproximar, uma das sombras a empurra agressivamente. Aterrorizada, Lucy finalmente se aproxima de Daniel. Eles têm uma conversa desajeitada, e Lucy menciona que tem certeza de que o conhece de algum lugar. E Daniel, de forma fria, responde que ela está enganada. No mesmo dia, Lucy e Cam fazem um piquenique no cemitério. Quando Cam está prestes a beijá-la, Gab interrompe, lembrando Lucy de que ela está atrasada para uma aula. Essa intervenção aumenta o ressentimento de Lucy em relação a Gab. E na biblioteca, Lucy recebe a tarefa de traçar sua árvore genealógica, mas em vez disso, decide investigar a de Daniel. E ao perceber isso, Pam oferece a Lucy acesso aos registros pessoais de Daniel. Ela aceita e descobre que Daniel foi enviado para o Swording Cross por atravessar fora da faixa e vandalismo. O que é bem estranho. No primeiro sábado de Lucy na Swording Cross, ela é atingida na cabeça por uma bola de futebol. Daniel, preocupado, a acompanha para que ela se acalme. E Lucy aproveita a oportunidade para confrontá-la sobre Gab. E Daniel esclarece que não está em um relacionamento com ela. Isso a deixa aliviada, mas também envergonhada por ter sido tão direta. Daniel leva Lucy a uma área isolada, um lago, onde eles nadam juntos e depois descansam em uma pedra próxima. E durante esse momento, Daniel avisa Lucy de que ele não pode se envolver romanticamente com ela, pois já foi magoado por outra pessoa. E quando ele se afasta, Lucy, confusa, acha ter visto um par de asas fracas nas costas de Daniel. Na biblioteca, Lucy se aproxima da Srta. Sofia. Em uma das aulas sobre antigos mitos angelicais, Molly provoca Lucy ao fazer uma conexão entre os nomes Lucifer e Lucy. O que a irrita? No final da aula, Daniel pergunta a Lucy se ela achou o conteúdo interessante, já que essas histórias sempre fizeram parte de sua família. Lucy comenta que está surpresa por ele ter uma família, o que irrita Daniel, que a repreende por fazer suposições sobre ele. E nos registros privados de Daniel, havia a informação de que ele passou a maior parte da vida em um orfanato. Mais tarde, Pam encontra na biblioteca um livro chamado Os Guardiões, escrito por D.Grigory. Cam também presenteia Lucy com um colar, aumentando ainda mais sua indecisão sobre quem realmente a atrai mais. Um incêndio ocorre na biblioteca após Lucy avistar mais sombras. Ela e Todd tentam fugir juntos, mas, cercados pela fumaça, Lucy tem uma experiência fora do corpo, sentindo-se literalmente flutuar para fora do ambiente sufocante. Uma sombra ataca ela e Todd, fazendo com que Lucy desmaie. No dia seguinte, Lucy acorda no hospital, onde é cuidada por Gab, Pam e Ariane. Gab revela que foi Daniel quem a salvou do incêndio. Mas, infelizmente, Todd morreu ao quebrar o pescoço, enquanto tentava escapar. Lucy vê Daniel do lado de fora do quarto, com uma expressão preocupada e segurando Peonias, enquanto ele murmura, sinto muito, para ela. Dois dias depois, um serviço memorial para Todd é realizado na Suorzing Cross. Cam tenta novamente se aproximar de Lucy e a conforta sobre a morte de Todd, pela qual ela não pode deixar de se sentir parcialmente responsável. Daniel interrompe Cam e Lucy, levando-a de volta para a área do lado e para a pedra. Daniel expressa seus sentimentos de raiva em relação a Cam e diz a Lucy que ela merece algo melhor. De volta à pedra, Lucy fala com Daniel sobre as sombras que vê, o que o deixa chocado. Um quase beijo entre Lucy e Daniel acontece. Mas, no fim, Daniel se afasta novamente, deixando uma névoa roxa para trás. Isso deixa Lucy alarmada, mas ela descarta como algo explicável. Cam leva Lucy para um encontro fora do terreno da escola. No entanto, quando eles entram em um bar, são atacados por homens bêbados. Cam os derrota facilmente, mostrando uma força desumana. Lucy descobre que Daniel e Cam são anjos caídos, envolvidos em uma guerra celestial entre o bem e o mal. Daniel revela que ele e Lucy estão presos em um ciclo de reencarnações. Em cada vida, Lucy se apaixona por Daniel, mas sempre morre tragicamente antes de completar 18 anos. E este ciclo se repete por séculos. E Daniel tem tentado protegê-la, mesmo sabendo que a relação deles é perigosa. A revelação de que Lucy e Daniel estão presos em um ciclo de reencarnações, dá uma nova dimensão à sua relação. A tensão cresce à medida que Daniel tenta evitar que a história se repita. Sabendo que o amor entre eles, sempre acaba em tragédia. No entanto, nesta vida, ela permaneceu viva, apesar de ele revelar a maldição. E de um beijo que compartilham. Logo vem à tona que Lucy não foi batizada nessa vida. Então, se ela morrer, não vai reencarnar. E conforme a história avança, as sombras que assombram Lucy são reveladas como seres conhecidos como anunciadores, que servem como portais para o passado. Elas começam a desempenhar um papel mais importante à medida que Lucy tenta entender sua conexão com Daniel e seu papel no conflito maior entre os anjos. Uma batalha entre os anjos começa. E a bibliotecária da escola, Srta. Sofia, leva Lucy e Pam, os únicos mortais, para longe do conflito. Uma vez seguras lá dentro, Srta. Sofia revela ser um dos 24 anciãos. Uma seita celestial, radical, interessada em inclinar a balança entre o bem e o mal, forçando Daniel a escolher um lado. Ela espera que, com Lucy morta para sempre, Daniel seja obrigada a tomar uma decisão. Sofia mata Pam com uma faca e tenta fazer o mesmo com Lucy, mas é impedida a tempo por Daniel, Ariane e Gabi. A batalha lá fora termina sem vencedor. Daniel informa Lucy que ela precisa ser levada para um lugar seguro e a confia ao Sr. Collor, um dos professores da escola que conhece a verdade sobre os anjos caídos. Lucy é transportada por um avião depois de compartilhar um último beijo com Daniel, que promete vê-la em breve. O livro termina em uma batalha entre os anjos caídos na sua Rosencross. Lucy é levada para um lugar seguro por seus amigos, mas a batalha é apenas o começo de algo maior. O livro termina com Lucy e Daniel determinados a enfrentar juntos o que vier, mesmo que isso signifique enfrentar a própria morte novamente. Tormenta começa logo após os eventos do primeiro livro, Fallen. Lucy é levada para Shoreline, uma escola especial na Califórnia, onde os alunos são Nephilim, filhos de anjos e humanos. Daniel a envia para lá a fim de mantê-la segura enquanto ele lida com as consequências da batalha na sua Rosencross. Tormenta começa com Cam e Daniel matando um humano em uma praia. Eles expressam preocupação por Lucy, a namorada mortal de Daniel e interesse amoroso de Cam. Daniel conta a Cam como Gabi, uma de suas companheiras anjos, arranjou para Lucy ser cuidada por Francesca, a pessoa mais próxima de Gabi, enquanto trabalha em uma escola. A cena termina com Cam e Daniel encontrando uma seta estelar, uma flecha especial feita para matar anjos e demônios. E a necessidade de Daniel se afastar de Lucy por um tempo para cumprir uma tarefa importante. Em seguida, vemos a viagem de Lucy para a Shoreline com Daniel. Ele a leva até lá em um carro de uma de suas vidas passadas. Lucy expressa seu desejo de ficar com Daniel e não ir para a Shoreline, mas ela é levada para lá de qualquer maneira. Ao chegar na Shoreline, Lucy acorda em um dormitório que vai dividir com uma garota chamada Shelby. Lucy percebe que Shelby não estava lá na noite anterior porque tinha escapado, enquanto Francesca mostrava o quarto para ela. Na manhã seguinte, Lucy vai ao refeitório com Shelby e fala com Francesca pela primeira vez. Francesca é descrita como alta, loira e elogia muito Shelby e a quiche servida. Após o breve encontro com Francesca, Lucy conhece duas garotas, Dawn e Jasmine, que afinam saber sobre suas vidas passadas. Elas dizem a Lucy que suas histórias foram contadas a elas como contos de Ninar. Lucy e Dawn se parecem bastante e Dawn e Jasmine se oferecem para mostrar a Lucy o alojamento Neth, onde são realizadas as aulas para os Nethlyn. Shelby explica a Lucy que um Nethlyn é qualquer criatura que tem algum tipo, de sangue angelical. No caminho para a aula, elas encontram Steven, o outro professor, além de Francesca. Jasmine menciona a paixão de Dawn por Steven e revela que Steven é um demônio e está romanticamente envolvido com Francesca. Lucy desaprova a ideia de ter um demônio ensinando sua aula de humanas, mas segue em frente. Durante a aula de humanas, Lucy conhece vários alunos, incluindo a ruiva Lilith e Miles. Miles e Lucy se aproximam e mais tarde fica claro que ele tem sentimentos por ela que vão além da amizade. Dawn e Jasmine convencem Lucy a se juntar ao comitê de planejamento de eventos, onde acabam planejando uma viagem de iate. Daniel aparece em Shoreline nos dias que antecedem a viagem e expressa sua preocupação e desaprovação sobre Lucy participar da viagem, o que causa uma discussão entre eles, levando Daniel a ir embora. No dia da excursão, Lucy questiona Steven sobre uma demonstração que ele e Francesca realizaram com os anunciadores, algo que sempre despertou sua curiosidade. Steven começa a explicar o conceito até que Francesca interrompe a conversa. E pouco depois, Lucy descobre que sua amiga Dawn caiu do barco e, desobedecendo as instruções, pula na água para resgatá-la. Lucy finalmente encontra Dawn e a arrasta até um pequeno barco que Steven havia direcionado para elas. Steven ajuda a colocar Dawn no barco, mas ela é puxada para a água novamente. Steven a resgata revelando suas asas douradas e imponentes. Lucy lembra como a beleza dos demônios pode ser enganosa. Ela anota marcas no tornozelo de Dawn, sugerindo que alguém a havia agarrado. Mas Steven pede a Lucy que mantenha o incidente em segredo. Tempos depois após o incidente, Dawn retorna à escola. Nesse inteirinho, Roland Sparks, um velho amigo de Daniel e um demônio, se matricula na escola e discute com Steven e Francesca sobre a seta estelar que Steven encontrou no terreno da escola, durante uma patrulha. E para comemorar sua chegada, Roland organiza uma festa onde Daniel e Lucy se reencontram. No entanto, acabam discutindo novamente, desta vez por Lucy ter tingido o cabelo de loiro. E Daniel se afasta mais uma vez. Durante uma aula de humanas, a classe de Nephilim pratica esgrima. Lucy, que nunca havia praticado antes, está nervosa, mas se encanta com a demonstração de Steven e Francesca, onde Steven é esfaqueado por Francesca perto do coração. Lucy enfrenta Lilith, que é mais alta e experiente, mas ela consegue vencê-la. E após a aula, Lucy procura Steven para aprender mais sobre os anunciadores. Ele lhe dá várias informações e ensina como invocar um. Ele também lhe entrega um livro repleto de conhecimentos antes de Francesca chegar. E Lucy se retira. Com seu novo entendimento sobre os anunciadores, Lucy invoca um e vislumbra uma de suas vidas passadas. Curiosa, Lucy e Shelby fazem uma viagem para visitar alguns dos antigos pais de Lucy, mas decidem partir antes de falar com eles, pois Lucy sente que seria cruel perturbá-los, considerando o sofrimento que já haviam enfrentado e a possibilidade de não quererem reviver aquelas lembranças. Miles invade o escritório de Steven e rouba um livro que ensina como utilizar os anunciadores de forma eficaz. Ele, Lucy e Shelby viajam para Las Vegas em busca de Vera, uma antiga irmã de Lucy. Eles a encontram trabalhando em um cassino, mas são forçados a sair. Nesse momento, Lucy reencontra a Rianne, uma amiga e anjo, que os ajuda a escapar do cassino e os leva a um restaurante, onde são atacados por um paria. De volta à Shoreline, Daniel espera por Lucy e os dois discutem novamente, deixando Lucy em dúvida sobre se realmente foram feitos para ficarem juntos. Na manhã seguinte, Lucy, Shelby e Miles recebem um e-mail de Francesca, informando que ela e Steven sabem sobre a fuga para Vegas. Lucy sente a situação como injusta, pois Francesca está irritada com os três, mas Steven está especialmente furioso com ela. Como punição, Shelby e Miles são encarregados de ajudar com o Festival da Colheita, a festa anual de ação de graças da escola, enquanto Lucy é proibida de mexer com os anunciadores ou sair do dormitório, exceto para ir às aulas, sendo vigiada de perto por Steven e Francesca. Durante o Festival da Colheita, Lucy é obrigada a se sentar com Francesca e Steven, enquanto Miles e Shelby trabalham. Ela nota um garoto muito pálido seguindo Shelby e descobre que ele é o ex-namorado dela. Após o Festival, Miles convida Lucy para uma festa na praia, mas Francesca não permite que ela vá, insistindo que Lucy deve voltar para o dormitório com ela. Francesca então invoca as flores favoritas de Lucy no chão e começa a fazer perguntas sobre sua vida. Em um momento de vulnerabilidade, Francesca confessa seus sentimentos por Steven, admitindo que o ama, mas não pode se comprometer totalmente, pois sabe que terá que matá-lo no futuro. Miles aparece, revela seus sentimentos por Lucy e a beija. E após ele sair, Lucy vê Daniel chorando em agonia. Ela tenta chamá-lo, mas ele voa para longe. Com o feriário de ação de graças se aproximando, Lucy teme contar aos pais e a sua melhor amiga Kylie que não poderá ir para casa. Mesmo sabendo que Kylie já comprou uma passagem para visitá-la. No dia anterior ao feriado, Lucy fica surpresa ao ver Ariane arrumando suas malas. Ariane explica que Lucy poderá ir para casa e que Roland chegará em breve para acompanhá-la. Quando Lucy ouve uma batida na porta, pensa que é Roland, mas encontra Steven e Francesca. Francesca a abraça e Steven deseja boa sorte antes de Roland chegar com Miles. Shelby decide ir junto e todos viajam através de um anunciador, chegando em Sword Cross a tempo de o pai de Lucy buscá-los. Na casa dos pais de Lucy, Daniel, Gabi, Molly e Cam, antigos amigos da Sword Cross, decidem passar o dia de ação de graças com eles. A celebração reúne Harry, Doran, Lucy, Daniel, Cam, Molly, Roland, Ariane, Gabi e Kylie. Lucy fica emocionada ao reencontrar Kylie. E em um momento íntimo, admite seus sentimentos por Daniel para sua mãe. Enquanto os pais de Lucy saem para passear com o cachorro, o ex-namorado de Shelby aparece e se revela um párea, trazendo consigo um exército de páreas para capturar Lucy e usá-la como um meio de garantir seu retorno ao céu. Uma batalha épica se desenrola. E Miles, que uma vez projetou uma imagem espelhada de sua mãe, cria uma ilusão de Lucy. Todos acreditam que a imagem é Lucy. E Phil, um dos páreas, a captura enganado. Cam dispara uma seta estelar na imagem, fazendo com que Daniel acredite que Lucy está morta. No entanto, logo em seguida, Lucy emerge de seu esconderijo e convoca um anunciador, decidido a entender mais sobre suas vidas passadas. Ela salta para dentro do anunciador, deixando todos os outros perplexos, sem saber em qual momento da história ela foi parar. Paixão começa exatamente onde Tormenta terminou, com Lucy atravessando um anunciador para viajar ao passado. Ela está determinada a descobrir a verdade sobre sua relação com Daniel, explorando suas vidas passadas para entender a maldição que os prende em um ciclo de amor e tragédia. No início do romance, Lucy está viajando pelo tempo sem rumo, usando os anunciadores como portais para suas vidas passadas. Ela é amaldiçoada a morrer a cada 17 anos e reencarnar, sem saber o que causa suas mortes constantes. O que ela sabe é que a cada morte é separada de Daniel, que a segue por toda a eternidade, apaixonando-se por ela repetidamente em cada vida. Enquanto salta pelo tempo, Lucy encontra uma pequena gárgula chamada Bill, que afirma ter todas as respostas que ela precisa, desde que permita que ele a acompanhe. Embora hesitante, Lucy decide confiar em Bill, esperando que ele acelere sua busca. Enquanto isso, Daniel também está viajando pelo tempo em busca de Lucy. Ele sabe que o que ela está fazendo é extremamente perigoso. Qualquer erro pode alterar a história para sempre, talvez até matando-a de forma definitiva. Além de Daniel, outros anjos caídos e Cam, um demônio, também estão tentando encontrá-la. Embora seus motivos sejam incertos, se eles encontrarem Lucy antes de Daniel, as consequências podem ser graves. Os amigos de Lucy da escola, Shelby e Miles, também estão tentando localizá-la. Mas, sendo Nephilim descendentes de anjos caídos e humanos, suas habilidades de viagem no tempo são limitadas, o que coloca toda a história em risco. Ao longo da narrativa, Lucy viaja para vários momentos de sua história, desde Moscou, em 1941, até o início literal do tempo, no Portão do Céu, momentos antes da queda dos anjos. Em cada uma dessas breves visitas, Lucy tenta desvendar o mistério por trás de suas mortes e entender a verdade sobre seu amor por Daniel. Ela passa por uma série de transições emocionais, inicialmente acreditando que Daniel se sente atraído por ela apenas por causa da maldição, não por um amor verdadeiro. Aos poucos, ela descobre que, em cada reencarnação, sua alma é naturalmente atraída pela de Daniel, mas ele sempre escolhe conquistá-la novamente, sacrificando-se para ganhar seu amor em cada vida. Com isso, Lucy percebe que o amor de Daniel por ela é muito mais profundo do que ela imaginava. Na tentativa de compreender o porquê de suas mortes repetidas, Lucy aprende com Bill uma técnica, o modo 3D, que envolve conectar sua alma atual com sua alma passada, permitindo que ela experimente suas vidas anteriores como se estivessem acontecendo no presente. Através disso, Lucy vê uma série de imagens de rostos de Daniel em cada momento de sua morte. Ela começa a acreditar que Daniel não está aterrorizado com o que acontece com ela, mas sim com o que ela realmente é. Orientada por Bill, Lucy toma a decisão de matar sua própria alma eterna, a alma que está condenada a reencarnar para sempre, acreditando que essa é a única maneira de libertar tanto ela quanto Daniel de seu amor sufocante. Com a maldição quebrada, eles deixariam de existir, suas almas não seriam mais atraídas uma pela outra e eles se tornariam estranhos. Apesar disso partir seu coração, Lucy acha que é a única forma de verdadeiramente libertar Daniel. Bill, inexplicavelmente animado com a ideia de Lucy destruir sua alma, faz todos os preparativos necessários. Contudo, no momento crucial, Lucy hesita, incapaz de seguir adiante, afirmando que nunca poderia se separar de Daniel e que deve haver outra maneira de quebrar a maldição. Ao ouvir isso, Bill se enfurece, revelando sua verdadeira identidade. Ele é Satanás, que estava enganando Lucy durante toda a jornada, na esperança de destruir o coração de Daniel e levá-lo para o lado sombrio. Quando Lucy caiu do céu, todos os anjos tiveram que escolher um lado, céu ou inferno. Um pequeno grupo de anjos, incluindo Daniel, Cam e muitos dos amigos de Lucy, optaram por não escolher nenhum dos lados, sendo expulsos do céu e se tornando anjos caídos. Desde então, tanto o céu quanto o inferno têm tentado persuadir esses anjos a escolher um lado, o que alteraria o equilíbrio de poder entre o bem e o mal no mundo. Satanás precisa de apenas mais um anjo para ganhar poder suficiente para superar o céu, e ele esperava que Daniel fosse essa alma. Agora ele deve encontrar um novo plano para conquistar a alma de Daniel, o que será desenvolvido no quarto e último livro da série. No final do romance, Lucy e Daniel se reúnem com os outros anjos caídos, preparando-se para enfrentar Satanás em uma batalha por suas almas eternas, com a esperança de salvar o mundo e quebrar a maldição entre Lucy e Daniel de uma vez por todas. Mais algumas vidas passadas. China Antiga Lucy testemunha uma visão sua em um templo onde ela e Daniel se encontram em segredo. A morte ocorre quando Lucy se aproxima de Daniel, provocando um incêndio que a consome. França, na Idade Média Lucy é uma jovem nobre que se apaixona por Daniel, um cavaleiro. Ela morre ao ser atingida por uma flecha, enquanto tenta fugir com ele. O que faz seu coração bater mais rápido? Em Apaixonados, Lauren Cate nos presenteia com quatro novas histórias originais e românticas. Este livro oferece aos fãs as histórias tão aguardadas e ainda não contadas dos personagens de Fallen, enquanto suas vidas se entrelaçam com o épico romance de Lucy e Daniel. As histórias incluem Amor Onde Menos Se Espera, O Dia dos Namorados, Shelby e Miles. Shelby e Miles ajudam Lucinda, desta vida, em seu desejo desesperado de ver Daniel. Prometendo encontrá-lo para ela. Shelby envia um presente a Daniel em nome de Lucinda. Miles troca seus cadastros por comida e eles começam a compartilhar seus pensamentos. A conversa evolui e resulta na melhor noite de suas vidas. Lições de Amor O Dia dos Namorados de Roland Roland se apaixona por uma mortal e tenta conquistá-la com poesias. Mas não tem sucesso. Após um beijo e uma conversa sincera, ele a deixa para refletir sobre suas ações. Em busca de conselho, ele procura Cam, mas encontra apenas pessimismo. Decidido, Roland resolve deixá-la para sempre. Anos depois, ele retorna para tentar recuperar seu amor, mas ao vê-la com o outro homem, percebe que cometeu um erro. Roland, então, parte levando consigo o cavalo do homem, decidindo que pode viver com essa escolha, ao invés de ter que partir novamente. Amor Ardente O Dia dos Namorados de Ariane e Tess Ariane conta uma história para sua amada, Tess, enquanto trança seu cabelo. Ariane se comporta de forma infantil, o que deixa Tess desinteressada. Durante a conversa, Tess faz uma pergunta crucial sobre mudar de lado, ao que Ariane responde negativamente. Tess, então, se afasta voando. Mais tarde, Ariane encontra Tess gravemente ferida e, apesar de todos os esforços, não consegue salvá-la. Amor Eterno O Amor de Daniel e Lucinda Lucy se insere na vida de Lucinda no modo 3D e vivencia o Festival dos Dia dos Namorados na Idade Média. Ela encontra o Cam daquela época e foge com o Daniel medieval. Quando ele a beija, Lucinda sente uma queimação intensa, mas surpreendentemente não morre. A grande questão que fica é, por que isso acontece? Éxtase começa logo após os eventos de paixão. Lucy e Daniel estão de volta ao presente, conscientes de que Lucifer planeja reescrever a história celestial ao alterar o momento da queda dos anjos. Se ele conseguir, toda a história será reescrita, apagando não só a existência de Lucy e Daniel, como também todo o equilíbrio entre o bem e o mal. Eles têm apenas nove dias para impedir que isso aconteça. Lucy, Daniel e os outros anjos têm apenas nove dias para impedir que Lucifer dobre o tempo e apague toda a história desde a queda. Eles enfrentam inúmeros desafios com o apoio dos Párias, que agora são seus aliados. Para encontrar o local da queda, eles precisam localizar três relíquias. A responsabilidade agora recai sobre Lucy. Ela desenvolveu a habilidade de visualizar suas vidas passadas sem depender de um anunciador e, por conta própria, descobriu sua verdadeira essência. A maldição que a atormentava a impedia de conhecer sua real natureza como um anjo e a fazia morrer sempre que se aproximava de suas memórias passadas. Por isso, ninguém conseguia revelar sua verdadeira identidade. Lucy era, de fato, um anjo e, anteriormente, a luz noturna de Lucifer. Ela e Lucifer se amaram profundamente e foram os primeiros a experimentar o conceito de amor. O primeiro amor de Lucinda foi Lucifer e vice-versa. Juntos foram os primeiros a experimentar uma afeição além do amor por Deus. Com o tempo, porém, Lucifer tornou-se possessivo e ciumento da devoção que Lucinda tinha pelo trono. Lucifer deseja apagar toda a história para reiniciar o universo e tentar reconquistar Lucinda, esperando que, dessa vez, ela o escolha em vez de Daniel. No entanto, Lucinda amava Daniel, mas porque ele a aceitava como ela era e nunca a sufocava com seus próprios desejos. A traição de Lucinda a Lucifer foi o motivo da queda. Embora ela tivesse amado Lucifer, esse amor foi destruído pelo orgulho e pela raiva dele. O sentimento foi consumido e ela deixou de amá-lo quando percebeu que a relação que ele chamava de amor estava, na verdade, a destruindo. Mesmo que a adoração deles não tenha diminuído o trono, o amor de Lucinda foi abalado. No final, Lucinda era a chave para decidir o destino de todos. A punição que ela suportou por milênios estava destinada a ela, não a Daniel. Durante a queda, Lucinda e Daniel ainda escolheram o amor como o mais elevado de todos os sentimentos. O trono não poderia interferir, pois estava além de seu controle. No entanto, isso teve um preço, a renúncia de suas naturezas angelicais. Eles renasceriam como mortais, sem memórias de seu passado angelical, vivendo e morrendo como qualquer outro ser humano. Lucie e Daniel aceitaram essa condição, mas com uma exigência, que os párias fossem devolvidos ao céu. As despedidas emocionantes de seus amigos anjos, sabendo que não se veriam novamente, foram comoventes. Mas essa separação seria apenas temporária, até que se reencontrassem. Dezessete anos depois, Lucie estava estudando no Emerald College. Foi curioso quando seus pais a levaram para a faculdade e passaram pela escola Swarney Cross. Eles comentaram, Isso parece um pouco sinistro. Ainda bem que você não vai estudar lá, Lucie. Ao que Lucie reage que na mente dela ela pensou, mas Lucie já esteve lá antes. Claro, ela não se lembra. Após a semana de orientação, houve uma festa nos dormitórios. Lucie foi convidada por uma excêntrica colega de quarto. Na hora, durante a festa, Lucie decidiu sair para tomar um ar fresco e encontrou um garoto muito bonito no pátio, com cabelo curto e dourado, lábios suaves e olhos violetas deslumbrantes. Ele se apresentou como Daniel, o que deixou a gente bem feliz por eles se encontrarem nessa vida mortal. E curiosamente, Daniel repetiu uma frase que Lucie tinha dito a ele no livro Fallen, o primeiro da série. Você simplesmente, você parece tão familiar, eu poderia jurar que já nos conhecemos em algum lugar antes. Lembrando que essa é a frase que geralmente inicia a conexão deles. Naquele momento, os amigos anjos de Lucie e Daniel, Ariane, Roland, Annabelle, Miles e Shelby, estavam observando tudo de longe. Mesmo que Daniel e Lucie não se lembrem disso agora. Algumas curiosidades. A autora Lauren Kate estudava teologia no seu mestrado, quando teve a ideia para o primeiro romance. Em particular, ela lia o livro de Gênesis, quando se deparou com a passagem em que os filhos de Deus observam a terra e se encantam por suas mulheres. Pensando nisso, ela imaginou o que aconteceria se essa atração fosse a causa da queda dos anjos e daí surgiu sua trama principal. Embora ela negue ter se inspirado em Crepúsculo, algumas influências são evidentes. E para quem se interessa pelo tema, um elemento polêmico pode se chamar a atenção. Sua abordagem. Sua abordagem sobre a reencarnação. Segundo a autora, diversos estudos foram consultados e cada um trazia uma visão contraditória. Diante disso, ela seguiu o conselho de uma amiga. E com a pergunta, o que Dante e Milton fizeram? Escolheram uma teoria favorita e não olharam para trás. Então ela fez o mesmo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever. Lembrando que falei aqui somente sobre os livros. Mas que agora existe a série que sabemos já não segue muito os livros. Usou apenas alguns pontos. Infelizmente, aqui no Brasil, só estreia em outubro. Mas lá fora, já disponibilizou todos os episódios. Então não esqueça seu like. Não se esqueça de se inscrever. E como sempre, imortais, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho